Sou, sou o Malahawers e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e dessa vez pessoal trazendo aqui para vocês mais um vídeo de The Sims 2, como que é o nome? Davi Halapé E bom pessoal, agora não temos mais Pamela Petras, não temos mais Eric Malpaga, não temos mais ninguém porque a nossa série The Sims 2 antiga tinha acabado Então, agora eu resolvi voltar com a série The Sims 2 porque vocês me pediram horrores e então essa semana vai ter The Sims 2 até não poder mais, vai ter The Sims 2 até o tal Então, contente-se, porque senão eu não faço mais gameplay nenhuma, daí eu só taco o vlog para vocês, se vocês acharem ruim E bom, já estamos chegando aqui, um vizinho aqui, um certo vizinho, o que é esse vizinho? Esse vizinho é aquele que traz o computador? Oi, 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 vamos parar, vamos parar, vamos parar, oi meu filho, oi, aparece aqui, ah, o Rod Rumble, ele é aquele que traz o computador Então, esse cara, ele é Zicote, então vem aqui, vem aqui, volta aqui filha da puta, volta, volta Cão de Zorba E bom, ele traz um computador para nós, por quê? Porque, ó, o Sr. Roboel acaba sendo um novo, acaba, oi? O presente do Sr. Roboel acaba sendo um novo computador para você e sua família Talvez essa máquina de jogo, incluso, na embalagem, seja um sinal do que vem pela frente O computador foi adicionado ao seu inventário, divirta-se, obrigado E vai chegar mais vizinhos novos aqui, por quê? Porque nós, tá na pedra, não tem nada de mais aqui Vamos, ele pegou o jornal? Ele pegou o jornal Olha que maravilha, que menino expert, cadê o jornalzinho? Oi, coisa boa, oi, você? Ah, tá, obrigado, você é sócio, quer saber se eu quero ser sócio do clube de campo? De jardinagem? Não, obrigado Por hora, não Então, deixa eu ver, procurar emprego Por quê? Porque nós precisamos de emprego logo de começo, não é verdade, meu povão? Ah, 185, 308 Ô Jesus, funcionário com campanha 115, procura novamente Ah, tá, obrigado Para, volta Quero que você procure emprego de novo, porque eu gostei daquele segundo emprego Esse aqui Já é Corre, viado Calma aí, tá chegando gente Oi, negada Vamos aparecendo Oi, oi, oi Oi, cumprimento a Stefania Rambuzo Não sei das quantas, nunca soube pronunciar o nome dessa porra Zaborim Isso daí Stefania Zaborim Oi, Stefania Zaborim Obrigado Oi, vamos conversar Opa Comprar uma poção Platomina C Não, obrigado Vamos conversar com a beia Vamos ficar Vamos passear Vai, vai, vai É Vai, eu preciso Sei lá, conversa Vai, vai, meu filho Isso Conversa bastante Ih, deu zebra Obrigado Obrigado por ter feito Minha vida Ter ficado um inferno Sua velha desgraçada Isso Passa um tempo entre vocês aí Opa, tá chegando mais gente Oi, 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 oi Tá bom, vamos Cumprimenta todos Cumprimenta todos Oi, oi Vamos cumprimenta todos Ai, povo afobado Já chega a invadir Olha uma planta assim Olha que massa Cara Nossa velha Isso é muito massa Vamos conversar Isso Conversa Vamos papiar Talvez temos até um relacionamento Logo de início Vamos fletar Cadê? Vamos fletar Fletar, fletar, fletar Opa, dá uma subiagem Nossa, minha gente Vai, fio, fio, fio Vai, fio, fio, fio Vai, fio, fio, fio Olha que maravilha Eles estão se dando bem Muito bem Ó Já deu um relacionamento bom aqui Já botei fé Vamos fletar Vamos fletar Dá uma subiadinha Subiadinha de leve Fio, fio, fio Isso aí, viado Vai, fletar Dá uma chacadinha Isso Pega fogo no rabo Vai, meu filho Vamos, vamos, vamos Dá outra subiadinha Vai, vai, vai Vai, Davi, rola pé Vamos, meu filho Vai Dá uma subiadinha de leve Sei lá Vou passar o rodo Vai, passou o rodo Em geral Vamos passar o rodo Ó Ele já teve um grande desempenho Com esse aqui Vamos conversar com esse aqui Abraçar o Miguel Vou flertar Uh, uh Botei fé Vai dar uma subiadinha Ah Já botei fé Nesse daí Rapaz Do céu Dá uma flertar Dá uma sugestão Ó Botei fé Botei fé Botei fé Apenas Botei fé Vizinhos são excelentes Principalmente Quando eles estão mortos Então, escondei meus vizinhos Olha que coisa boa, cara Olha que coisa boa Olha que coisa boa Isso aí, meu filho Passa o rodo Passa o vassourão Vai Se não tem rodo Pega aqueles vassourão de gara E vai, meu filho Só vai Ó Olha Passa o vassourão Tá dando certo, né Ó Cachorão safado Deixa eu ver se ele já conseguiu A árvore de simole Não, essa porra é 3 mil Ah Então, vamos ver se eles conseguem Dar um abracinho Ai, abracia Ai, que bonitinho Vamos fazer a massagem Ai, ela não quis a massagem Não, ela quis a massagem Não, não quis Que que é, Inga Dá outra sugestão pra ela Vai, cachorra Vai, vai, vai Meu Deus Olha eu Nossa Gente Eu estou ensinando Pidofilia Aqui nesse canal Jesus Melhor subir aqui Vai, cachorro Ó Fio, fio, fio Ah Aprecia Bajula Ah, cachorro Ó Ó Já vi um casal bom Ó Ó O povo tá pescando aqui no meu jardim Quem que deu a ordem Seus puto Ó o jeito esse povo Um pouco desgraçado, né Tá bom Tá bom Tá bom Dá uma sugestão Dá uma sugestão Sai com a equipe Dá uma baixa do lado Ih, safado Vai, vai, vai Light que eu estou passando Isso mesmo Aí, doidão Vai, vamos, vamos, vamos Dá uma sugestão Dá uma vigiladinha Assim de leve Dá uma ticadinha para consolar e na base do churinho vai acasalar que balão, que melão tatuão ai que legal a puta ai vamos apreciar não, vamos flertar dá outra bajulada ih, deu zica se não deu zica, deu chikungunya dá outra cintuzida dá uma ticadinha para consolar na base do churinho vai acasalar cabelão, cabelão, cabelão cabelão, cabelão, cabelão sabe como é que é, vai vai seduzir vai acasalar, vai seduzir vai acasalar vai, bate que eu estou passando isso, na base do churinho vai dar uma beijada ai beijão fica fatal ai que bonitinho já estão, rapaz já estão na trela hum, putona rapa, rapariga quer uma massagem? ai, vira as coxinhas vira as coxinhas pra ele oh, meu deus do céu isso aqui está parecendo um vídeo porno nossa, cara já estamos aqui já estamos na base do braço romântico oh, coisa bonita já temos aqui já temos uma nova senhora ralapé patrícia one one é one ou é van não sei como que fala tá, vai dá uma cantada canta, vai vai, vai, vai tá, vamos ai tem opção de pedir namoro flertar barulhar não tirando a foto da presente beijada dá uma beijada eternamente oh, coisa bonita rapaz cachorro eu estou safado moleque do céu gente primeiro sim safado que eu criei na face da terra vocês lembram a dificuldade que era quando a gente tinha a pombela e tipo foi a dificuldade da porra na época pra poder como fala pra poder conseguir o primeiro relacionamento dela 580 se eu vender isso aqui eu ganho quanto 330 não, não vai dar não vou ter que vender alguma coisa nessa casa cara alguma coisa que não vai me fazer falta não, isso aqui é árvore essa árvore é boa até mas por hora não faz falta aí a gente vende essa caminha aqui isso vai, volta a caminha bonitinha até ali isso vamos botar a caminha bem bonitinha caminha bem zicote mais bonitinha que tiver não isso aqui ae rapaz pronto não assim não bota assim isto ok e agora propor pra passar a noite isso quer passar a noite aqui na minha casa minha filha não olha que desgraçado ela não quis passar a noite vejo você depois ah tá não você vai embora filha da puta só porque ainda vou comprar a camona pra ele quer saber vai dar uma pescadinha ele vai dar uma pescadinha uma pescada sucessa uma pescada sucessa isso né meu filho vamos pescando vai pescando porque nós precisamos de alimento então nós estamos bem na merda e bom pessoal o que eu posso dizer que esta gameplay foi muito amazing foi muito deverasmente legal vamos dar outra filetadinha vai dar outra subidinha lá nela vamos passar o rodo geral rapaz isso aqui vai ser a série dos milhões de bebês vai dar vai filetar vai subiar vai filetar vai seduzir corre não volta isso mesmo ih não quis então vai embora tchau obrigado vai deixa eu fazer uma comidinha pra ele fazer uma janta macarrão com queijo só não bota fogo na casa por favor meu filho isso não pega o fogo e já tem cachorro aqui na casa meu Deus do céu ok vai dormir agora luz automática todas as luzes bom pessoal esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram por favor deixe o like favorito no vídeo se inscreva no canal quem não é inscrito compartilhe suas redes sociais convide seus amigos para poder conhecer o canal se inscrever acompanhar os outros vídeos de The Sims 2 vlogs e o caramba 4 que tá pra vir e é isso pessoal esse é o vídeo de hoje um abraço a todos e dag dag falou malahawers fui